Olá pessoal, aqui ó, esse vestido aqui ó, é um vestido que foi usado ano passado. Aí a mãe da criança, ela tem uns 10 anos, veio aqui me pedir um socorro. O que que nós poderíamos fazer pra melhorar o vestido, que é um pouquinho diferente do que foi usado ano passado, né? Então aí eu dei uma ideia pra ela de fazer um tule franzido, vou te mostrar a saia ali, pra ela vestir, pra ele ficar mais armadinho. Aí nós vamos colocar laço, colocar um lacinho aqui, vou te mostrar a etapa, como que a gente vai fazer agora. E arrumar o chapéu também, colocar uns lacinhos. Então agora nós vamos ali pra mesa, pra gente fazer isso. Aí ó, tá vendo isso aqui que eu falei? Que fica armado o vestido. Aí o vestido de saia, ele tem 500 centímetros. Aí eu pedi pra ela comprar 1,20m de tule, né? E um cós, podia ser branco, ela trouxe essa cor. Como vai ficar embutido pra dentro, ela vai vestir, não tem problema não. Aí o que que eu fiz? Eu emendei um com o outro, as laterais da auréola aqui, ó. Tá vendo a pistura aqui, ó. Aí eu peguei, alinhavei ele todinho lá, medi aqui o cinto, alinhavei, e medi, puxei o alinhavo, e preguei aqui nesse coso. Aí eu vou te mostrar agora, depois que eu tiver pregado os lacinhos, como que vai ficar debaixo do vestido. Depois ela vai me mandar uma foto. No dia do evento, vai ser sábado, ela vai me mandar uma foto vestida nele, pra mostrar lá no meu blog. né, o antes e o depois. Então ele, ó, eu cortei, não cortei ele aqui, fiz ele dobrado pra ele dar mais um volume, ó. Na hora que vestiu. Aqui estão os lacinhos, ó, pequenos e grandes. Aí quando você for pregar isso, se você não tiver cola quente, você pode pregar na mão também. Só que demora mais um pouquinho, né. Eu gosto de usar cola quente, porque a gente tá sempre com pressa, né. Então a gente vai com cola quente. Aí aqui, ó, tem a tira de amarrar, que eles colocaram a rinjinha. Aí o que nós vamos fazer? Aí eu fiz uns laços grandes, assim, ó. Tá vendo aqui, ó. Aí a gente vai pregar eles aqui na saia, ó. Você centralizou aqui, ó, a costura aqui, ó, no lateral. Tá vendo a costura? Isso aqui é uma chitinha, ó. Aí você divide o meio aqui, ó, né. Bem aqui em cima. Aí você tem que dividir o meio pra você colocar, distribuir bem os laços. Pra você não pregar o laço errado. Entendeu? Aí a gente vai com a cola quente. Aí eu vou colocar uma cor, ó, vivo. Tá vendo aqui, ó? O laço. Que eu fiz. Eu coloco aqui. E vou colocar os laços aqui, né. Então, chão, cuidado que a cola quente dói, viu? Não é brincadeira, não. Aqui, aqui. Nós vamos distribuindo aqui, ó. Vou colocar esse aqui. Esse laço, assim, também ele é fácil de fazer. E aí a gente vai ver aqui o quanto que deu aqui de distância. Aí eu vou pegar mais uns laços aqui. Um vermelho. Segura bem assim. Entendeu? Depois eu vou te explicar como que faz um lacinho desse. É fácil fazer. Um vermelho de aumentado. Um vermelho assim. Distribui ele aqui, ó. Um vermelho assim. Esse vai. Colocamos menos assim também. Ele é assim, ó. Você pega ele, ó. Dobre igual, ó. Tá vendo? Dobre igual. Tá vendo? Faz isso, ó. Mas na internet tem vários modelos de laço lá. Se quiser fazer também do jeito que a internet explica, tem muita visual. Mas esse é um dos mais simples. Você pode pregar, né? Aí você vai põe uns... Deixa eu pôr um vejinho aqui, ó. Pequenininho. Você vai distribuir. Vai dar uma riqueza pra roupa. Vou indicar. Vou pegar mais um aqui. Aí você tá customizando um pouco de quadrilha. Vai dar um âmbito pra ela, né? Uma modificada. Deixa eu pôr mais um aqui. Colocar mais um aqui. Você tem que olhar o lado, porque tem a vez do brilho, né? E você põe aqui assim, ó. Vou dar um com outra aqui, ó. Não é difícil, não. Você só vai gastar mesmo com as fitas, com o chapéu, né? Aí aqui eu já pus aqui. Agora eu vou pôr um assim, bem aqui assim, ó. Um vermelho aqui. Pode pôr... Deixa isso aqui. Olha bem onde tá, ó. Eu vou pôr bem aqui no meio, ó. Aí agora eu vou distribuir esse... Esse... Esses lacinhos aqui, ó. Com um rosa aqui, ó. Esses lacinhos... Pode ser comprado também em loja de aviamento, ó. Tá vendo? Esse pode pôr... Vou pôr um amarelinho, porque ele é estampado de amarelinho. Então a gente vai colocar aqui, ó. Olha só. Que visão que dá, ó. Olha. Dois lacinhos aqui, ó. Tem que sobrar pra não colocar no chapéu, tá? Deixando aqui. Vou colocar um azul. Assim. Vou colocar um vermelho. Em cima desse outro aqui, que é maior. Aí depois disso, vou usar... Tipo, um aqui assim, ó. Vem aqui. Depois eu vou ver se vai precisar de colocar aqui. Pode colocar uma aqui na... Na manga. Tem que enfeitar bem pra... Tá bonito o vestido. Aqui, ó. Outra aqui na manga. Você divide o meio aqui, ó. Coloca. Cola quente ajuda muito. A gente não dá rápido com o serviço. Vai ficar... Pois é, né? Tá vendo como é que ele ficou? Eu vou... Eu vou pôr ele no cabide ali. Vou pôr tudo por baixo pra vocês verem como é que ele ficou. Olha. Tem um aqui, ó. Aconteceu. Vou deixar pra depois. Ó, tá vendo como é que ficou? E fica seguro. Não solta. Pode a menina pro lado, onde sai. Não vai... Aí, como é que ficou aqui em cima. Deu outra lamp na roupa. Aí eu vou mostrar agora como eu vou fazer com o chapéu. Aí o chapéu já vem com essa trancinha aqui, ó. Tá vendo? Aí eu... Deixa eu colocar um lacinho aqui. Vou colocar... E roça. Rosinha, ó. Charminha, ó. Vou colocar essa excesso de... De clara, de café. O chapéu já vem com o chapéu. E... A criança, tudo pra elas é lindo. Vai fazer dar certo. Acredito que a mãe vai ficar contente com o resultado do final. Aí, aqui, ó. Armei esse... Esse coisa aqui, ó. Esse laço. Esse laço aqui. Enfeitei o chapéu. Do lado da trança. Porque tem que ficar mais ou menos assim, ó. Do lado. Pra não ficar uma coisa diferente. Tá aparecendo, né? Tem que ficar nas costas. Aí eu vou fazer uma cola aqui, ó. Passar uma cola aqui. Pra ele não se soltar. Tem que ficar na cabeça. Tem que ficar na mesma coisa. Que eu vou fazer 40 minutos. Agora, ó. Eu não termino o vídeo aí. Aí eu... Vai pra segunda aula. O finalzinho dele. Que não deu pra ver. Aí o que que acontece? Eu preguei aqui, ó. E preguei aqui também pra final. Se não pregar, ele vai ficar soltando na hora que põe na cabeça. Entendeu? Então, é melhor tá preso e seguro. Olha só como é que ficou aí. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os lacinhos aqui, ó. Pregar. Os lacinhos. Aqui, ó. Tá vendo? Onde que eu vou lá? Vou até pôr um lacinho aqui também. Aqui, ó. Onde eu tinha pregado. Um lacinho rosa. Um lacinho vermelho. Esses aqui você compra em loja de aviamento. Já pronto. Vamos fazer um lacinho. O nosso lacinho lalaz. Muito bonito. Ai, gente. O trinquedo mesmo. Dói? No dobro da gente. Aí você vai finalizar aqui do lado com vermelho. Deu outro zambu no chapéu, tá vendo? E aí, tem mais outros lacinhos aqui, ó. Aí podemos colocar aqui, pode encher mais, não é o outro de como é comum. E esse aqui também, aí fica muito carregado, eu acho que assim tá bom. Aí o que que acontece? Agora eu vou montar ali o vestido com o túlio por baixo, a saia de túlio, pra ver como é que ficou. Vocês vão olhar como que fica diferente, se você tiver um vestido antigo aí, pode usar que fique bom. Então, eu vou colocar no cabide ali o vestido. Aí como é que ele ficou, ó. Aí deu um volume, ó, o túlio, ó. Tá vendo aqui, ó. Deu um volume, ele vai... O menino vai vestir ele primeiro, pra depois vestir o vestido. Aí vai dar esse volume no vestido, ó. Tá vendo como é que ele ficou bonito? Deu outro vídeo, ó. De vestido. É, então acredito eu que ela vai gostar, né? O modelinho do vestido. O que ficou, né? Então, se vocês gostaram da aula, dê um joinha pra mim. Isso aí é a continuação do que eu comecei a fazer. Então, é assim que vai ficar o seu vestido, se você, né, buscar pepa e incrementar ele. Se vocês gostaram, dê um like pra mim, compartilhe. Porque muita gente tem algum vestido guardado, e talvez não tá podendo fazer. Vai fazer o vestido, é, incrementar, fazer essa customização, vai ficar diferente. Ok? Ok?